Estamos com fome, por que você ainda não preparou o nosso cereal? Eu sempre preparo o cereal de vocês, depois que eu termino de tomar o meu café da manhã. E por que você ainda não terminou de tomar o seu café da manhã? Você está enrolando de propósito. Não, não é nada disso. Foram vocês que acordaram mais cedo hoje. O que? Você está querendo dizer que a gente é que está errada. Não, não é nada disso. Pare de discutir com a gente, faça logo o nosso cereal. O que está acontecendo aqui? Mamãe, nós estamos com fome e o Gustavo está enrolando para preparar o nosso cereal. Minha barriga está roncando mãe, acho que vou desmaiar. Gustavo, por que é que você está enrolando para preparar o cereal das meninas? Me desculpe, tia. Eu já estou indo preparar o cereal delas. Você sabe muito bem que, enquanto você estiver morando debaixo do meu teto, você deve seguir as minhas regras. Sim, tia. Eu sei. Então ande logo. Estamos esperando. Estou sofrendo muito tendo que morar aqui na casa da minha tia. Minhas primas e minha tia só me maltratam todos os dias. Fazem eu fazer as tarefas de casa tudo sozinho. Mas agora que meus pais se foram, eu não tenho escolha. Tenho que ficar morando aqui junto com elas. Mas pra que você quer uma bicicleta? Todo mundo lá na escola tem uma bicicleta. E eu sei que você recebe dinheiro todo mês pra cuidar de mim. Então eu achei que você poderia comprar uma bicicleta pra mim com esse dinheiro. Pois então você achou errado. Se você quer uma bicicleta, você que vai trabalhar para comprar uma. O dinheiro que eu recebo pra cuidar de você mal dá pra pagar os gastos que você me dá. Agora pare de me encher. Esse assunto está encerrado. Eu queria tanto ter uma bicicleta. Tenho que conseguir um emprego. Vou procurar até encontrar. Sei que ainda não posso ser registrado, porque eu sou muito novo. Mas posso ver se alguém me contrata sem registro. Aquele moleque saiu bem cedo e nem preparou o nosso café da manhã. E ontem à noite, eu tinha pedido para ele costurar a minha bolsa, e ele não costurou. Pois ele vai ver só. Ele está ferrado. Eu vou contar tudo para a mãe. E eu vou falar para ela dar uma lição nele com um chinelo. O que foi meninas? O que aconteceu? Mamãe, o Gustavo saiu hoje bem cedo e não preparou o nosso café da manhã. E a partir de agora, eu não vou mais poder fazer o café da manhã de vocês. O quê? Mas o que é que você está falando? Você sabe que você tem que ajudar nas tarefas de casa. Nós sustentamos você. Mas ao seguir o seu conselho, tia, fui atrás de um emprego. E agora eu consegui. Conseguiu um emprego? Sim. E por isso não vou mais poder fazer as tarefas de casa, pois estarei fora trabalhando. Mas como é que você conseguiu um emprego? Você é muito jovem. Eles me contrataram como estagiário. Você agora vai ganhar dinheiro. Meu sobrinho querido, meus parabéns. Você é meu sobrinho favorito. É mais lindo de todos. Agora que você vai trabalhar e dar todo o seu salário aqui em casa, eu fico muito feliz. Todo o salário? Não. Eu não posso dar todo o salário para você. Mas eu sempre te dei tudo. Depois que seus pais morreram, eu fui a única pessoa que te acolheu. Tudo. Você só me deu um lugar para morar e comida. Eu te pedi uma bicicleta. Você não me deu. Posso te dar uma parte do dinheiro que eu receber. Mas não te darei todo o meu dinheiro. Isso é o que nós vamos ver. Estou muito feliz em poder trabalhar. Era tudo o que eu mais queria. É, mas nem tudo aqui são flores. O chefe é bem bravo. Eu conversei com ele. E ele parece ser de boa. É, mas aqui nada é o que parece ser. Já a dona da empresa, que é a mãe do seu chefe. Ela é um amor de pessoa. No começo eu achei que ela era bem brava. Porque eu vi ela brigando com o Marcão. E ele ficou pianinho. Eu até tinha medo dela. Mas aí depois que eu a conheci melhor e que ela era muito boa. Mas o que é que está acontecendo aqui? Eu não quero que vocês fiquem no corredor batendo papo. Vão todos já trabalhar agora. Me desculpe, senhor Marcão. Nós já estamos indo. A próxima vez que eu pegar vocês aqui batendo papo, Colocarei os dois no óleo da rua. Finalmente. Depois de um mês inteiro trabalhado, recebi o meu primeiro salário. Estou muito feliz por isso. Agora eu vou poder finalmente comprar a minha bicicleta, que eu sempre quis. Será o dia mais feliz da minha vida. E também eu não posso esquecer, que eu tenho que dar um pouco de dinheiro para ajudar aqui em casa. Até que enfim. Esse dinheiro, agora é meu. O quê? Não? Esse dinheiro é meu. Eu trabalhei o mês inteiro pra isso. E a gente tinha combinado que eu ia só dar uma parte do meu dinheiro pra você. E não ele todo. Mudança de planos. Estou precisando de todo esse dinheiro agora. E você não pode reclamar. Você mora debaixo do meu teto. Mas eu ia comprar a minha bicicleta. Você compra ela no mês que vem. Mamãe, conseguiu o dinheiro. Sim, queridas. Vamos para o shopping. Não acredito. Aquele dinheiro eu ia usar pra comprar a bicicleta, que eu tanto queria. E a minha tia pegou todo o meu dinheiro para levar as minhas primas no shopping. Isso não é justo. O trabalho é muito, pra conseguir todo aquele dinheiro. Eu trabalhei o mês inteiro. Finalmente, mais um mês trabalhado. E agora, vou poder comprar a minha bicicleta. Minha tia pegou o meu dinheiro no mês passado. Mas ela disse que nesse mês eu poderia comprar a minha bicicleta. Estou muito feliz por isso. Já até fui na loja umas 20 vezes, pra ficar olhando ela pela vitrine. Dia do pagamento. Até que enfim, estava esperando esse dinheiro. O quê? Não tia. Você disse que esse mês eu ia poder comprar a minha bicicleta. Nada disso. Vou precisar desse dinheiro para pagar as contas. Mas isso não é justo. Eu estou trabalhando para ter dinheiro, mas você pega todo o dinheiro que eu recebo. Você já recebeu o dinheiro da pensão por causa da morte dos meus pais. E agora você quer o dinheiro do meu salário também? Fique quieto, garoto. Antes que eu perca a paciência, te coloque de castigo. Mas o que foi, Gustavo? Por que você está triste? Não é nada, não. Tome aqui, aqui o dinheiro que você me emprestou. Eu vou guardar. É o único dinheiro que me sobrou. Já gastou o seu pagamento inteiro. Minha tia precisou usar o dinheiro. Bom, eu já vou indo. Até mais. Pelo menos desta vez, eu consegui ficar com 50 reais no meu pagamento. Vou comprar um lanche. Estou com muita vontade. Oi, menino. Oi, senhora. Tudo bem? Não, não está nada bem. Preciso de ajuda. Será se você poderia me ajudar? Sim, senhora. Do que a senhora precisa? Eu preciso de 50 reais para comprar os meus remédios, pois eu estou doente. 50 reais é justamente o único dinheiro que eu tenho. Mas a senhora parece que está precisando mais dele do que eu. Eu vou te dar. Isso era tudo que eu precisava ouvir. Você tem um bom coração. Está contratado. Eu sou a mãe do Marcão, dona dessa empresa. Estou procurando uma pessoa boa e honesta para ser o meu secretário. E acabo de encontrar. Então é verdade? Você ficou um milionário? Sim. Eu me tornei o CEO da empresa que eu era estagiário. E investi muito dinheiro em ações. Nos ajude, por favor. Nós perdemos tudo. Sim. Pode deixar um currículo na recepção. E se tiver uma vaga, eles irão entrar em contato com vocês. Vamos ter que trabalhar. Sim. Murilo? Oi, mãe. Mas o que é que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Oi, mãe. A Vanessa só estava me ensinando a nova Trane, que está viral. Mas não era para vocês estarem fazendo o trabalho da escola. Sim, a gente está quase acabando. A gente só deu uma pausa. Ok. Agora já chega. Acabou a pausa. Terminem o trabalho. E eu não quero mais saber de nenhuma pausa. Eu te disse que não era uma boa ideia a gente ficar fazendo dancinha do TikTok. Ah, relaxa. Minha mãe falou daquele jeito só para assustar vocês. Mas ela é de boas. Tá. Mas então agora vamos terminar logo esse trabalho. É, vamos parar de enrolar. Murilo? Eu não aguento mais. lição. É, sim. Então deixa eu ver. Nossa, acabei de me lembrar. Eu esqueci o meu caderno lá na escola. Como assim esqueceu o caderno na escola? Eu vi o seu caderno na mochila na hora que você estava mexendo nela. Vá lá pegar o seu caderno. Eu quero ver agora. Agora? Sim. Acabei de me lembrar que eu esqueci de fazer a lição de casa. Não acredito. De novo, filho. Vá lá fazer agora. Agora? Não, mãe. Agora não dá. Eu estou ocupado. Agora eu estou jogando videogame. Você ficou maluco? Você sabe que deve fazer a lição de casa antes de jogar videogame. Não era nem para você ter pegado esse controle. Vá agora fazer a lição de casa antes que eu fique mais nervosa e pegue o chinelo. Alunos, espero que todos vocês tenham se lembrado de trazer os recortes das notícias que eu pedi para fazermos a atividade individual hoje. Recortes? Atividade individual? Atividade individual? Professora, eu esqueci de trazer. Ah, não me diga. Por que é que eu não fico surpresa a isso? Toda vez você esquece alguma coisa. Esquece de fazer o trabalho, esquece de estudar para a prova. E você esquece de escovar os dentes. Silêncio pessoal. Você é muito relaxado. Nunca quer saber de estudar. E você vai acabar se dando muito mal por isso. Quando eu for milionária e tiver a minha própria empresa, vou contratar você para ser o zelador. Eu pedi silêncio. Você nunca será nunca e nunca terá uma empresa. Você não vai conseguir ter nem um namorado. Agora já chega. Murilo, além de você não trazer os recortes que eu pedi, você ainda fica brigando na minha aula? Eu vou ter que mandar um bilhete para a sua mãe. A mãe dele já deve ter uma coleção de bilhetes. Viu, professora? Ela que fica me provocando. Ela merece um bilhete também. Na verdade, eu acho que ela merece mesmo. É uma advertência. E hoje temos que entregar aquele trabalho de história também. Trabalho de história? Hoje? Sim. Vai dizer que você esqueceu também. Esqueci completamente. Esses professores não deixam a gente em paz. Toda hora é prova, trabalho, lição de casa. Sim, mas eles fazem isso para a gente aprender. E como você não fez, agora vai ficar com zero. E você já tinha ido mal na prova. Se você continuar assim, vai acabar reprovando. Mas o que é que está acontecendo com você, filho? Por que você não está fazendo as lições direito e ainda fica arrumando confusão dentro da sala de aula? O quê? Como você sabe de tudo isso? A diretora me ligou hoje. Ela disse que você não levou os recortes das notícias que a professora pediu. E além disso, você ficou brigando com uma outra aluna dentro da sala de aula. Mas foi tudo culpa dela. Foi ela que ficou me provocando. Tudo bem, filho. Pode até ser que foi a menina que ficou provocando você. Mas você tinha que ter ficado quieto. Nessas situações, a melhor resposta é o silêncio. Não, mãe. Eu não vou ficar quieto. Vai ficar sim. Eu sou sua mãe e estou mandando você fazer isso. Eu não quero mais saber de você brigando na escola. E a partir de agora eu acho melhor você se esforçar mais na escola. Pare de ficar o tempo todo naquele videogame. Se não, eu vou ter que te dar uma lição. Oi, Joana. Oi, Murilo. Tudo bem? Melhor agora falando com você. O que você acha da gente ir tomar um açaí? Sim, mas é claro. Hoje é o meu dia de sorte. Acho que me dei bem. Eu só vou chamar a minha amiga para ir junto com a gente. Amiga? Mas que amiga? É uma amiga minha que eu combinei de encontrar aqui hoje. Nós íamos andar no parque. Mas agora que você me chamou para tomar açaí, aí que ela vai gostar. Oi, amiga. Mas o que é que esse menino está fazendo aqui? Oi, amiga. Esse aqui é o amigo Murilo. Sim, eu sei muito bem quem ele é. O quê? Vocês já se conhecem? Sim, infelizmente a gente já se conhece. Estamos na mesma sala. Ele me chamou para ir tomar açaí. Ai, como você esteva vindo para cá se encontrar comigo. Eu disse para nós irmos todos juntos. O quê? Ir tomar açaí junto com ele? Sim. Vamos lá. Eu prefiro tomar sorvete. Lá é uma sorveteria. É óbvio que tem sorvete. Eu sei que tem sorvete na sorveteria, menino. Tá bom, pessoal. Não vamos discutir. Hum, está uma delícia. Minha nossa. Bem agora me deu vontade de peidar. Tenho que sair daqui de perto delas. E tenho que ir rápido. Se eu peidar aqui na frente delas, vou passar a maior vergonha. Meninas, eu vou ali e já volto. Ali aonde? Eu vou ver os sabores dos sorvetes de pote. Tá bom. Eu hein, o que será que deu nele? Eu sei lá. Será se ele está pensando em ir embora sem pagar? Acho que não. Ele disse que trouxe o cartão da mãe dele. Disse que ela emprestou para ele. Nossa, como é bom peidar. Credo. Mas o que é que você está fazendo aqui? Queria saber o que é que você veio fazer aqui. Pensei que você ia dar o calote. O quê? Dar o calote? Está doida, é? É, pensei que você ia comer e ir embora sem pagar. Pois então você se deu mal. Chegou aqui e cheirou o meu peido. Seu moleque peidorreiro mal educado. Eu não sou mal educado. Se eu fosse, teria peidando lá na frente de vocês. Oi pessoal, o que está acontecendo? Sua amiga está achando que eu iria dar o valor na sorveteria. Mas eu trouxe o cartão da minha mãe hoje. Posso tomar quantos sorvetes eu quiser. O quê? Então quer dizer que além de você reprovarem quase todas as matérias, você ainda pegou o meu cartão? Ah seu moleque, eu vou te dar uma lição. Eu não quero morrer! Nesse mês, são mais 4 sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Aaaaaaay! Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo!